Quem diria que botar o sereno Sean Strickland uma fileira à frente do próximo adversário, o Dricos Duplessis, levaria os dois a saírem no pau e causaria Merdele que quase vitimou a família do Durinho no UFC 296. Não sei se vocês sabem, mas quem escolhe os assentos VIP, a posição dos famosos nos eventos do UFC é o próprio Dana White. Essa é uma das poucas funções do dia da luta que ele não delega, porque gosta de gerenciar. Na coletiva de imprensa pós, o presidente admitiu o erro e se chamou de babaca, pediu desculpas pelo tumulto. Até porque sobrou pra ele abandonar a transmissão pra ir lá apagar o incêndio. Inclusive expulsou o seu campeão dos médios, o Sean Strickland da arena. Lembrando que uma situação dessas pode acabar em processo por agressão, multa e até suspensão de licença se a comissão atlética encrespar. Mas por outro lado, o momento viralizou e já vendeu o próximo pay-per-view UFC 297 do dia 20 de janeiro. Por isso aquela rapaziada da conspiração que não acredita muito em coincidências, acredita que Dana pode ter arquitetado tudo isso no melhor estilo Roberto Bolanhos. Sem querer, querendo. O meu ponto é que ainda assim, na maioria esmagadora dos casos, a proximidade geográfica não é suficiente pra levar dois lutadores às vias de fato. Afinal, os caras são adultos, já aprenderam a controlar impulsos e a conviver em sociedade. Entendem que só são pagos se subirem no octógono pra lutar, certo? Lembro quando o Conor McGregor tava subindo no peso pena e os seus ataques aos concorrentes eram generalizados. Ele, por exemplo, chamava o Cub Swanson top na época de velho e superado. Num certo evento, Dana colocou um do lado do outro. Conor chegou com um sorriso no rosto, estendeu a mão e perguntou, e aí, tudo bem, vovô? O Swanson, que conta essa história, acabou achando engraçado e eles criaram ali uma amizade momentânea. No caso do Strickland e do Duplessis, nem havia uma rivalidade histórica estabelecida. Tanto que eles começaram a coletiva de imprensa do dia anterior se elogiando num clima dos mais amistosos. Então, o que houve? Bom, a história do Strickland vocês já conhecem. O cara teve uma das piores infâncias que um ser humano pode ter. Carrano fez até um documento queixo sobre, você confere clicando no card aqui de cima. Nesse caso, pobreza foi o de menos. Strickland foi abusado, física e psicologicamente torturado por anos. Exemplo, ele costumava dormir no chão, escondido debaixo da cama dos pais, pra, se necessário, evitar que o pai drogado matasse a mãe. E esse tipo de memória reprimida, que é só um pequeno recorte das barbaridades que ele sofreu, claro, cria uma porrada de distorções. Strickland ficou violento, ressentido, cheio de raiva e só aprendeu a controlar todo tipo de pensamento e atitude nociva quando começou a treinar. Segundo ele, os demônios só se calam durante o sparring, quando tá saindo na porrada. Acabou que essa necessidade, essa válvula de escape criou um lutador formidável. Porque se pra maioria dos seres humanos o sparring é custoso e doloroso, pra ele é melhor fuga que existe. É melhor do que lidar com os demônios. Vocês lembram que quando ele virou campeão do mundo, Strickland fez um discurso duro, impactante, agradecendo, ironicamente, claro, aos abusos e traumas de infância. Tô dizendo isso pra ilustrar porque o pavio do cara é dos mais curtos. Certas feridas nunca cicatrizam. Vai tá sempre ali, aberta, viva, doendo. Por isso que esse tipo de pessoa quebrada na infância vai ter sempre mais dificuldade pra socializar, ter senso de humor, autocontrole, etc. É claro que muda de pessoa pra pessoa, caso, que foi feito pra mitigar a percepção. O ponto é que, na maioria dos casos, o instinto de sobrevivência fica ali sempre na superfície. Então, mostrar os dentes e morder é a norma, é um hábito difícil de conter. O problema é que, ao mesmo tempo em que provoca e é agressivo com seus pares, a tolerância do Strickland pra réplica é zero. Então, na sexta-feira, quando rolou a coletiva de imprensa pros próximos eventos do UFC, o UFC 297 em janeiro, o 298 em fevereiro e o 299 em março, tudo começou muito bem. Strickland elogiou o Duplessis pela vitória sobre o Ita, que ele garantiu que eles vão entregar uma guerra. Mas depois mudou de marcha. Pra tentar botar uma pimenta, disse que eles não precisavam ser amigos e pediu pro Dricos parar de fazer saliências com o treinador. Pra quem não lembra, ele e o treinador já deram um selinho depois de uma vitória, porque na cultura sul-africana é normal esse tipo de gesto com figuras paternas. E também teve um lance do treinador checando a coquilha dele, dando uma bela patoladinha. Duplessis leva no humor, disse que vai seguir o conselho e também elogia a última atuação do Strickland. Mas não parou por aí. Strickland voltou a carga e aumentou o tom. Chamou o Duplessis de medroso e covarde por não ter aceitado a luta com o Adesanya na Austrália. O sul-africano, então, retrucou. Disse que Strickland não é o melhor do mundo, é um campeão circunstancial. Tá ali só por causa de uma oportunidade. Aí o Strickland já foi pra filho da p*** e vai f*** o seu treinador, seu v******. Duplessis, então, lançou, abre aspas, sou muito pior do que o seu pai. Vou mostrar pra ele como te dar uma surra de verdade. Todos os seus traumas de infância vão voltar. Você vê claramente na linguagem corporal do Strickland o desconforto e a dor quando essas palavras saem. A primeira reação dele é notar a posição do Dana White, considerando levantar e atacar. No Twitter, Strickland justificou porque ficou tão irritado. Abre aspas. Sei que sou duro com as pessoas. Falei do Adesanya com o cachorro, do Pletsis com o treinador, Shannon O'Malley, que falou sobre compartilhar a esposa num podcast, mas eles falaram sobre abuso infantil. A defesa dele é essa, que são camadas diferentes, que os caras apelaram enquanto ele mantinha um patamar, digamos, mais aceitável, menos ofensivo. O lance é que isso aí é absolutamente subjetivo, incontrolável. Quando você provoca alguém, abre essa disputa, a pessoa ofendida vai atacar exatamente a sua maior vulnerabilidade. E a do Strickland é essa, o passado, a história de vida, a relação com o pai. Como você vai xingar alguém e exigir que a pessoa se atenha a assuntos atuais e amenos. Então já tinha todo esse clima um dia antes do UFC 296. O Dana White botar um do lado do outro foi só a cereja do bolo. Strickland é sim um cara instável. Ele não esconde que é perturbado pelos fantasmas do passado. E o público o abraça por isso, porque entende essa dor, admira a sinceridade e a luta constante contra o mal. Só que como ele é agressivo e provoca os outros, invariavelmente também terá suas feridas cutucadas. Strickland disse o seguinte à repórter Megan O'Olive, abre aspas. Não consigo acreditar quão fácil foi afetá-lo mentalmente. Ele fala mal de todo mundo, critica tudo, mas uma frase fez o cara perder a cabeça. Muita gente acha isso um baita entretenimento, elegeu essa, a luta da noite no sábado, mas, sinceramente, eu tenho os dois pés atrás. Numa dessas, acontece uma tragédia e o esporte acaba manchado pra sempre. Porque o Strickland não é um personagem. Essas reações não são arquitetadas. Ele não tá ali criando conteúdo. Essa reação é a mais pura expressão de angústia e sofrimento. E não tem muita solução, porque ele vai continuar atacando e os adversários não vão apanhar calados. Ele virou pro Sean O'Malley e disse que ele não era homem de verdade, porque tinha um relacionamento aberto e outros caras dormiam com a sua esposa. O O'Malley virou pra ele e fala, pelo menos eu não fui molestado pelo meu pai. Vamos ver no que vai dar isso aí, porque não tá com uma cara boa. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de toda essa treta envolvendo o Sean Strickland e Dricos Duplest? A parte sobre a família do Durinho, né, que disse pra mim que o Strickland já tinha conversado com ele, tá tudo lá no Instagram do Sexto Round. Não deixa de seguir a gente, Sexto Round MMA, o link é o segundo aqui na descrição. É o complemento aqui do conteúdo do YouTube. Todo dia, pela manhã, eu faço um vídeo de um minuto e meio, um minuto com dois centavos curtos. Então, se você gosta aqui do canal no YouTube, vai lá no Instagram também, que tem a outra parte do trabalho. Beleza? Hoje mais cedo também rolou o podcast do Sexto Round dessa segunda-feira. Eu e o Lucas Carrano embalamos o UFC 296. Falamos sobre todas as lutas principais. Falamos bastante sobre a luta do Pantoja também. Então, se você quiser mais resenha sobre esse evento, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.